Amigos, nesse vídeo rápido eu vou mostrar a adubação dos cidrins em bandeja, coletivos, individuais, de maneira geral para vocês verem que é sem mistério a adubação dos cidrins para eles eu também vou usar o Ciacrop e o Rotex acabei de fazer mais uma bombona cheia, tá? lembrando que feito a mistura é para usar imediatamente, não guarde, porque um produto anula o outro eu vou deixar sempre que isso tem evidência para que não haja dúvidas aqui eu tenho cidrins especiais de um cruzamento muito refinado de Catleva alqueriana alba nós podemos ver aqui que a brotação nova começa e já tem sinais de enraizamento então eu preciso fortificar esse cidrins para que ele cresça com vigor lembrando que tudo já foi molhado somente com água, tá? para que fique úmido e todos os estomates das plantas, das raízes, eles se abram e ficam receptivos à adubação agora são 9 horas da noite e é sempre o momento em que eu adubo e more minhas plantas entre 9 e 11 horas da noite é sempre esse horário em que eu faço a rega das minhas plantas e a adubação então eu começo aqui, olha, mostrando Rotex e Ciacrop de uma maneira geral, dessa maneira assim, olha um pouco para cada planta, não tem segredo lembrando que elas estão plantadas no mix de macadâmia com um pouco de esfagno para que os cidrins não se desidratem, tá bom? só dessa maneira aqui, olha um pouco para cada uma é muito rápido, muito preciso, não tem dúvida eles se desenvolvem muito rápido são plantas menores, elas precisam de um cuidado a mais e somente esse cuidado com a adubação é o suficiente para elas não tem mistério, não tem segredo nenhum e as plantas que estão no coletivo deixa eu dar um pouco mais de pressão eu também faço da mesma maneira os coletivos, eles retém um pouco mais de umidade eles estão no vaso de barro também a umidade para eles é bem alta então eu faço essa adubação para eles também uma vez por semana e olhem de perto o tamanho do vegetal desses cidrins e a saúde deles alguns coletivos estão aqui há mais tempo do que outros todos recebem a adubação da mesma maneira e eu lembro a vocês que graças a Deus eu não tenho perdas significativas que me preocupem ou que me façam ter que mudar esse modo de adubação de cultivo não tem dúvida gente é isso aqui todo o substrato é molhado antes as plantas são regadas e somente esse pouco aqui de adubação para todas vou molhar as que estão perto vou começar a andar somente esse cuidado é excelente lembrando gente que em época de muita chuva eu não preciso fazer isso aqui que eu estou fazendo não é nem questão de precisar é porque não vejo necessidade não faço já está chovendo, está bom primeiro porque eu acho que excesso de umidade de água faz mal para as plantas então eu deixo como está aqui podemos ver aproveitar para adubar esse corte de valqueriano e é isso aí espero que esteja sendo vantajoso para vocês assistirem a esse vídeo tirando todas as dúvidas eu repito mais uma vez que não tem dificuldade nenhum com frasco com cidrins, vasos e coletivos é muito bom é um trabalho que eu gosto bastante abrir frascos plantar os cidrins porque o tempo vai passar de qualquer maneira e que passe comigo cultivando alguma coisa para que futuramente eu tenha algum resultado então novamente aqui nas individuais um por um e é isso aí gente espero que seja um vídeo curto porque o conhecimento é bem extenso eu sei gente que adubação é um tema que toma muito muito tempo porque as pessoas sempre tem muitas dúvidas eu quando tenho muita dúvida também eu vou estudar o tema vou procurar saber me formar mais e graças a Deus tem surtido bastante efeito e nada como a gente ter resultado para poder mostrar graças a Deus eu posso mostrar para vocês esses resultados que eu sempre mostro de realizamento das minhas plantas as florações e tem sido de bom proveito as plantas maiores como eu já falei o adubo de outra maneira eu uso outros produtos vocês podem acompanhar nos vídeos que eu estou sempre mostrando aqui como ainda não existe um enraizamento muito evidente muito forte eu preciso dar ênfase para isso então olha aqui são síguenes recém tirados de coletivo vocês podem ver o tamanho deles e já recebem naturalmente adubação nos coletivos nesses vasos de barro eu coloco o basacote e o metarex nesses individuais que estão nessas cestinhas vazadas com esfagno ou nos próprios vasinhos de barro ali eu não consigo colocar dessa maneira também não coloco trouxinha nada do tipo porque fica inviável como é que eu vou fazer isso dentro de um vasinho desse então o cuidado que eu tenho é de espalhar metarex pelas bancadas tá e a adubação que eu faço é somente essa mesmo de rotex e ciacrópio eles não recebem outro tipo de adubação sem ser isso lembrando os cidres individuais né porque de restante eles recebem adubação a eficiência o resultado né que o basacote que são as bolinhas verdes trazem pra gente é de durante seis meses ele tem a liberação lenta da química deles sobre o substrato sobre os cidlins então em seis meses a gente pode ficar despreocupado porque eles estão recebendo nutrientes depois de seis meses a gente tem que ter um controle de substituir isso de alguma maneira aqui temos costa de valqueriana que ainda continuam pegando dessa maneira e é isso aí agora vou finalizar regando aqui três micros que eu tenho ainda elas são muito jovens então só dessa maneira pra acabar e pra mostrar pra vocês obrigado tchau tchau